Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vocês pediram e nós estamos aqui para a parte 2 da nossa gincana! Temos a nossa revanche, né galera? Do time rosa, porque eu acho que a gente foi injustiçado, tá bom? E nós temos aqui no time rosa, Rezende! Bia! Oi! E no time azul nós temos... Tia Sally! Uhul! Luiz! E Duda! Uhul! Time rosa, time rosa, time rosa! Azul, unido, jamais será vencido! Rosa! Rosa! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Uhul! O desafio é para estourar esse balão! A gente vai correr e vai ter que estourar sentando em cima, gente! Então, bora lá! E é qual equipe faz mais rápido! Que, por que? É qual equipe faz mais rápido! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vai! Gente, a bexiga estourou no ar, então a gente vai fazer mais uma rodada. Vamos! Vamos todos! e agora a gente vai ter que passar daquela linha até essa daqui com uma colher com três bolinhas de um vamos lutar vai lutar vamos lutar vamos lutar ai não a gente está com duas vezes a três vai lutar você não está com ela vai lutar vamos lutar vamos lutar vamos lutar vai lutar vai lutar vamos azul bonito tchau agora um de cada time vai passar aqui nessa cama de gato e misturar todas essas bexigas quem conseguir em menor tempo vence, então ai vai ser um ponto para a equipe, eu que vou fazer da equipe rosa e da equipe azul quem vai fazer? joque eu quero que você comece não não ufa 6 do time azuis E o Luiz já tá sofrendo aqui, ó. Ele já tá achando que ele não vai conseguir se passar. Não sei por onde que eu vou passar aqui, gente. Você consegue, Lu? Você consegue. Opa! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus, não! Ai, eu tô preso! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Não, eu não acredito. Calma, tá só dois a um. Calma, calma. Esse desafio eu tenho certeza que todo mundo já brincou pelo menos uma vez. Tô errando, tô... É, volta. Gente, esse desafio eu tenho certeza que todo mundo já brincou pelo menos uma vez na vida, né? Dança das cadeiras! Vocês já brincaram? Eu já, eu já. Eu já também. Falei, todo mundo pelo menos já brincou alguma vez. Pode não. Pode não. Pode não. Não, não. Tinha, gente. Tinha a primeira vez. Não, Luiz, não vai! Não, não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Vai logo, Luiz! Ah! 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 Ah tá eu tomando. Senhor! Meu Deus. Eu pegou ela na faca da cara. Não… uk! Quem vai ser depositada!? Eu me contributed! Não! ô Dúdra, tenta agora! Não! Ai ai! Ai ai ai! Ai 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 ai! Ai, eu tô lembrando! Vai pertene! Vai pertene! Vai pertene! Ai, eu tô lembrando! Não, eu tenho que ser com o primeiro! O primeiro! Aêêêê! Vamos ao mais cair venos! Vamos ao mais cair venos! Eu fiz você agora Eu vou ficar tonta Rosa! 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 Vai, deixa eu ver o capo! Quem fizer a múmia primeiro, vence! E do time rosa, a múmia será o Rezende E do time azul, a múmia será... Tia Céli! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Ai, tá brudando! O que? Tchau, tchau! 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 o 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 então basicamente eles vão ter que descrever o que eu vou ter que fazer e o que o Luiz vai ter que fazer entendeu gente Finge que tá sentando é tá fazendo algo gamer computador é pega as duas pontas do dedo não de uma mão só faz movimento as duas pontas do dedo fecha que nem fica redondo não as duas isso de uma mão só e vai pro lado pro outro garanguejo não pintor mais pra baixo e olha pro lado é pintor observando do lado que isso é um animal uma coisa é olhando o do lado lápis não o do lado colando colando o do amigo do lado escola prova cola verbo colar isso nossa gente eu nunca pensei em colar desse jeito eu pensei em colar assim vai sorte alguma coisa bem fácil achou? achei uhuuu muito fácil eu acho que tá fácil o que vocês acham? lu põe seu dedo um colado no outro indicador colado no polegar indicador colado no polegar com a mão assim? uma mão só sua mão direita cola o indicador no polegar eu nem sei qual que é o indicador e o polegar é o dedão cola o dedão da mesma mão da mesma mão isso isso agora leva perto da boca aproxima da boca isso agora suga o que que é isso? canudo azul azul bonito já vai ser anabesido uuuuuh pra vocês especialmente pra luísa o importante é se divertir uuuuuh agora nós temos o mais temido a patata para a gente a Ana já está ali com as nossas perguntas e bora lá né? eu e a Duda primeiro quantas cores tem o arco-íris? 7 lê 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 quem é a boneca de pano mais famosa lê lê pode Emilia do Pia um, dois, três, quatro, cinco uauuuu hahaha ish lê Em que cidade Fica o Cristo Redentor? Rio de Janeiro Vem cá, velhinha Meu lindo Nossa, você tá ferrada Nossa, gente Meu Deus, é muita pressão Tá, vai Nossa, tem até pra ainda aqui um negócio Em que mês começa o inverno? Peraí, peraí Peraí Olha meu fênis Em que mês a gente tá? Eu não sei Setembro Errou Não, peraí, peraí Junho Junho É junho Um, dois, três E Primeira torta na cara Que eu levo nessa gincana Quantos planetas existem? Nossa, eu vou dar isso São oito Parabéns Vinha, vinha, vinha Eu ia errar feio Caso um adulto não perca nenhum dos dentes Quantos ele possui Vou contar Nossa, eu não tenho certeza, mano Eu tenho medo de falar e tá errada Vai 32 e 34 Tava em dúvida dos dois Eu ia falar muito certo Meu Deus Eu ia falar 32, mano Nossa, senhor Mas tá gostosinho Mas daí não dá ponto pra ninguém? Tá topo Não Qual é o alimento que as abelhas Possa, Luísa Eu vi muito Fabri com rímel Não é A resposta está E Não Exata Qual é o personagem do folclore Que tem os pés virados Curupira Ai, meu Deus Nossa, tá líquido Nossa, tem aqui Bia Uhul Agora é a hora de desculpa, não é? Desculpa Nossa, tá nas suas mãos Nossa, tá muito tensa, cara Tô com essa entrada Tô com essa entrada Como se fala Em francês Bom dia Vai, amor Bonjour Uhul Ô, sem cabelo Sem cabelo Sem cabelo Resente Resente Fazia Resente Resente Uhul Rosa 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 Ah Ah Não Ah 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 É uma tortada Quais são as cores primárias primárias vermelho calma calma vermelho amarelo não não dá para a última hora 9 8 7 7 vermelho vermelho amarelo verde então eu não sei vermelho amarelo amor eu ia falar azul Nossa que raiva Gente, então, infelizmente O azul ganhou Mágico, a gente tem que fazer mais uma revanche Então deixem muitos no likes Se vocês querem nossa terceira gincana Eu quero, eu quero, eu quero Gente, mas não importa quem ganhou ou quem perdeu O que importa é se divertir Um super beijo, tchau, tchau Vocês lembram que o time perdedor ia pular na piscina? Então, já que o time rosa perdeu A gente vai pular na piscina, né? E o recente pulou quando eu não tava filmando Mas tudo bem 3, 2, 1 Já deu pra perder Um super beijo, tchau 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 Tchau